É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta e estão à flor da pele Se eu quero você me reter e se você procura Eu não tenho paciência e nem por aparência Podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido, coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois de rato ao pano o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido, coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois de rato ao pano o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Você não me olha mais Nos olhos Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não provoca mais o meu ciúme Não me conta mais por onde andou Já nem lembro mais do seu perfume Com quem ficou o nosso grande amor O amor é inocente O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez Essa paixão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão A solidão A solidão Você não me olha mais nos olhos Não acende mais Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não acende mais Não acende mais Não acende mais Não acende mais O nosso grande amor O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão A solidão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão Quem me deu mais uma vez A solidão A solidão Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Deixei meu coração falar por mim na vida e na canção Amei até demais, libertei paixões contidas Mas fiz do meu amor a minha vida Sofri, me maltratei, mas insisti nos mesmos erros E até na solidão eu me agarrei num resto de ilusão Talvez fosse melhor deixar pra trás mapas sofridas Mas fiz do teu amor a minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor a minha vida Tentei viver pra mim e te arrancar do pensamento Busquei novas paixões pra enganar meus sentimentos Voltei e hoje eu sei Que pra mim não tem saída Eu fiz do teu amor a minha vida Não quer saber se eu vou sofrer Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor a minha vida Só quer fazer do teu amor a minha vida Eu fiz do teu amor a minha vida Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado Será que sou culpado Foi só um caso Eu só vivia pra você Meu coração sincero Que sou culpado A nossa história vai ter fim Mais comigo Estou fazendo o que posso Pra não te perder Ah meu amor É tão distante de mim Eu dava tudo pra ler Que sou culpado Que sou culpado Diz que sou culpado Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo Desse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas Que a gente fazia Que a gente fazia Que a gente fazia Que a gente fazia Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo Não troque todo Desse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Deus fez o céu Fez o mar E deu pra noite Que a lua Em sete dias criou As maravilhas do mundo Mandou o homem pra terra Mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa Fez a mulher essa flor Ela nasceu Ela nasceu com a magia Do encanto E o arco-íris linda Despertou E no paraíso Fez sua morada E a primavera Toda perfumou E o homem Que estava ali sozinho Numa tarde Aquela deusa Ela correu Abriu seus braços Pra ele E sem ela Nunca mais ele ficou O que seria O que seria do homem Se lhe faltasse Esta boa mulher Não existiria poesia Pois ela é a musa Que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima Que Deus inventou A mais bonita escultura Você criatura Mulher É amor Ela nasceu com a magia Do encanto E de um arco-íris linda Despertou E no paraíso Fez sua morada E a primavera Toda perfumou E o homem Que estava ali sozinho Numa tarde Aquela deusa Encontrou Ela correu Abriu seus braços Pra ele E sem ela Nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse Esta boa mulher Não existiria poesia Pois ela é a musa Que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima Que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura Mulher É amor Só agora eu pude ver O sol agora eu pude ver Tarde demais Tarde demais que te perdi Tarde demais que te perdi Tarde demais que te perdi E quando precisou Eu não soube Me dá o valor Qualquer a do meu Só hoje eu sei que te perdi A dor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Tarde demais que te perdi Por tantas vezes eu te fiz chorar pelo teu coração E quando precisou de um bom caminho eu disse não Agora descobri que não dá pra voltar lá atrás Já não tem solução, tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu E o culpado de não ter você Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste Sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito do meu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Suba de lágrimas Olha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Molha o meu coração Todo dia ela passa na minha rua Molha o meu coração Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito mas não veio E ela vai voltar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo pensado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Hoje não tem jeito Hoje vai ou racha Hoje eu quero ver que segura Chique na rotina Que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver que segura É só pegar banteja Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Cair no chão no praça Eu vou dormir na praça Eu quero meu bicho bem mais Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Fecha o chão Fecha o chão, tremeia Boeira, voar E a mozada sabe o que faz E vem e bota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é duplo demais Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Vamos ao que interessa E hoje eu também tô com a morena Fecha aqui na mesa Que eu não pedi a conta Depois a gente vê o que dá Mas sonha o camarada Traz toda gelada E pintura essa entrega pra lá Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer A poeira pular E a mozada sabe o que faz DJ, bota a pressão DJ, bota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é duplo demais Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Pois vem Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer A poeira pular E a mozada sabe o que faz DJ, bota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é duplo demais Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Eu disse Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer A poeira pular E a mozada sabe o que faz DJ, bota a pressão Que a festa é de pião Com o amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vir em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Bota a voz Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa É como se meu coração Fosse feito de ato Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Diz-me em poucas palavras Por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos E aí Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim É gente, vocês sabem que agora É aquela parte mais aguda da música, não é? Eu tô um pouco cansado hoje A voz não tá lá grande coisa Tô vendo que vocês estão cantando tão afinados Queria pedir o favor então Eu conto até três E vocês E vocês fazem um agudo pra mim Fechou? Fechou ou não? Todo mundo lá atrás também Bora Um, dois, três Galop Galop Nunca mais esqueceré Galop Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na ponte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Soca a voz Todo mundo assim Tente Levante sua mão sedenta Até comece a andar Não pense que é uma vez Na manhã assim você vai Tente uma mão Há uma voz que monta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Me diz como vai ficar Se o beijo desceu De que eu estou Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Mesmo as coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar V suicide E o outro Mas eu só Se o ser 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 Desejar De que eu Do� E Hess Não tem jeito, mesmo até seus defeitos, tudo me faz curar Diga que a vitória está perdida, me defrava e descreva Não há meu culto, me deixa metado e cheio de medo Gente, eu tô falando, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é outra história de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau-prata em dois do que bate e desmonta Uma voz que canta, uma voz que canta, uma voz que gira É um mundo do ar Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Mesmo as coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o rosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu sou até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Só vocês Ah, esse amor me demora e descrama meu peito Me deixa arredado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar É paixão É paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau-prata em dois do que bate e desmonta Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Pois à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem a se deitar A gente já ouvi E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Lembrei que tudo entre nós O amor vivido a ti Já esteve mudado em nosso sul Já não sei mais, Celestino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça à procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me ama Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Vamos juntos Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Com vocês, nossos irmãos Chitãozinho e Chorão Chega mais, Cowboys forever No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração E pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E pedir pra não te esquecer Mais fico assim sem receber Eu sei E ainda vem meu coração Com você Obrigado Valeu gente Você sabe que a emoção nossa Tão grande quanto a de vocês Não podia deixar de ter vocês com a gente Compartilhando essa nossa alegria Obrigado de coração Valeu gente São Paulo Obrigado magus Quanto é mais uma? Só que é o seguinte Vamos fazer mais uma pô Mais uma? Toma mais uma. Olha lá, galera! Tá, no barulho! Em o ciúme de você Não dá pra esconder E amar assim não me faz bem Como é que eu posso imaginar Em dividir o seu olhar Com outro alguém Tenho ciúme de você Sou louco por você Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Sou ciumento até demais E nessas horas sou capaz De magoar, de machucar meu coração Eu quero é tudo de você Te dividir Só se eu morrer Não tenho culpa Se eu te amo Tanto assim Ciúme acende a paixão E que se dame a razão O que eu mais quero é ter você Perto de mim Tenho ciúme de você Sou louco por você E que eu mais Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Vamos juntos, vai! Sou ciumento até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar o meu coração Eu quero tudo de você Te dividir só se eu morrer Não tenho culpa se eu te amo tanto assim Se não me aceitar a paixão E que se dê minha razão O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim Eu hoje procurei você dentro de mim Eu sempre paro te encontrar Mas te encontrei Você está como sempre Viva no meu peito Como antigamente está do mesmo jeito A mulher mais linda que eu sempre amei Eu hoje fiz te odiar Pela primeira vez E que adianta te amar E não ter você Brustrei-me ao compreender Que é inútil tentar Meu coração só sabe te amar Então desistir Tentar te esquecer Disseram-me ao meu peito Disseram-me na minha vida Eu te esqueceria Disseram-me ao meu peito Então cortei-me ao meu peito Pra esquecer-me ao meu peito Pra esquecer você Bebendo virei um amante das madrugadas Uma tentativa desesperada E tanta loucura hoje posso ter E quando arranjei outro amor Para o seu lugar Pensei que trouxe o remédio Naquele instante Ainda não foi dessa vez Que essa dor teve fim Mas vou olhar para dentro de mim E encontrar você Tantiva como amante Bebendo açúcar e sal A mentira e a verdade Está feita mistura Do bem e da maldade Vocês dois se merecem E isso eu tenho comigo Foi paixão traiçoeira A minha companheira E você falso amigo Um covarde sem força E você tão fingida Feito a mosca no lixo Odeando a comida Quero ver se insuporta O veleno E é por isso que agora O amor que eu senti Em meu peito Está morto Está morto Feito o medo e a coragem O perdão e a intriga Amor que eu senti A mocinho e o bandido Juntos na mesma briga Está feito o amor que eu senti Está morto e o amor que eu senti Está morto e o amor que eu senti E o amor que eu senti Está morto e o amor que eu senti E o amor que eu senti E o amor que eu senti Bendito sejam meus olhos Bendito sejam meus olhos Por te enxergarem Bendito sejam teus olhos, por corresponderem ao meu primeiro olhar As nossas mãos que afagaram, braços que abraçaram com tanta emoção E desse momento pra cá, nem de brincadeira não dá, pra pensar em separação Seria engraçado, nós dois separados, tentando viver Dois desnorteados, sofrendo jogados, sem saber o que fazer Você vai comigo e eu vou contigo, pra onde você for Somos almas gêmeas, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Somos almas gêmeas, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Seria engraçado, nós dois separados, tentando viver Seria engraçado, nós dois separados, tentando viver Sem saber o que fazer Você vai comigo e eu vou contigo, pra onde você for Somos almas gêmeas, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Somos almas gêmeas, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Somos almas gêmeas, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Fêmea, um macho, uma fêmea, no ciclo do amor Quando vejo você indo embora, saindo de mim Choro como criança E perder o brinquedo que gosta do seu amiguinho Como posso esquecer de você se eu te amo? Como posso esquecer de você se eu te amo? Pai, minha verdade Diga a ela que sou um menino com pouca idade Pai, minha saudade Sentimento traz ela de volta no primeiro tempo Sentimento traz ela de volta no primeiro tempo Choro como criança E perder o brinquedo que gosta do seu amiguinho Como posso esquecer de você se eu te amo? Como posso esquecer de você se eu te amo? Pai, minha verdade Diga a ela que sou um menino com pouca idade Vai, minha saudade Sentimento traz ela de volta no primeiro tempo 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 Quando as estrelas aos poucos começam a brilhar Quando a brisa mansa coca seus cabelos Com suas mãos e sonhos Sentimento traz ela de volta no primeiro tempo É vida para repousar Volta pra banda Se transforma pra mim No meu paraíso Porque vem comigo Quem eu quero e preciso Uma mulher que chegou E mudou minha vida Volta pra banda Sendo assim que eu sei O eterno turista Porque eu perco ação Que se perde de vista Nem há cor dos olhos A minha querida Entre beijos e abraços E os versos que faço É o barulho do mar A noite convida A garota perdida Para repousar Volta pra banda Se transforma pra mim No meu paraíso Porque vem comigo Porque vem comigo Quem eu quero e preciso A mulher que chegou Que me ajudou Que eu gostou Que eu gostou Minha vida E eu coloco a cabana Sendo assim que eu sei O eterno turista Porque o perco ação Que se perde de vista Que vem há cor dos olhos Da minha querida Vou te procurar Mesmo sabendo Que vou ter o teu amor Me faça o dono dos teus sentimentos Mas não sinto bom Me ressuscitar A cada volta Faz a vida mais bonita Tento te aceitar Desta maneira Quem sou eu Pra contestar Os teus defeitos Deixo acontecer Deixo rolar O que pintar é bom E eu aceito E é assim que vejo A minha vida Parte do mistério Que é você Tão forte Pra matar-me De saudade Tão frágil Pra seguir Minha vontade E a todo instante Eu quero Ter você Você me faz Sorrir Também me faz Chorar Quando te Vejo Ir Depois de tanto Amar Mata Os sonhos Meus E ressuscita A cada volta Faz a vida Mais bonita Amar 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 Amar